GP, Guarda Patrimonial de São Paulo. Olha, chega agora o final do ano, né, Garcia? O pessoal resolve viajar, vai pro litoral, casa de campo, tudo mais. Fica preocupadíssimo deixar a residência aqui em São Paulo. Pode contratar a GP agora, pro final de ano? Ele pode se programar com antecedência, ou seja, ele pode programar as férias, ele pode saber que se ficar 5, 10, 15, 20, 30 dias fora, a GP faz esse serviço eventual também. Ele pode colocar segurança no imóvel, segurança no estabelecimento, dar a você a tranquilidade necessária pra gozar as férias, pra poder se identificar. Garcia, agora quem tem uma casa, uma casa permanente no litoral, tem como fazer a segurança com a GP? Pra vocês que moram no litoral, estão assistindo agora, nesse momento, o shopping, entrem em contato com a GP, nós temos uma filial aí mesmo, na linha Puglize, estamos prontos pra poder atender vocês em toda a essência de trabalho, ou problemas, condomínio, residência, o que você precisar, a GP pode atender. Então, gente, não tem mais insegurança, não tem mais a preocupação por falta da segurança. A GP tem uma equipe treinada, os homens são treinados na melhor academia, né? É, a nossa academia, a InfoVigil, é a única na América Latina com ISO 9002, ou seja, a certificação de que o treinamento, e os homens estão preparados pra atender a qualquer tipo de problema de segurança. E tem também a parte eletrônica, que você vai ter os melhores equipamentos, pode fazer o monitoramento 24 horas, né? Com a segurança eletrônica, você pode ter a segurança de uma empresa de 30 anos de mercado, atendendo você, quando precisar, a um custo bem pequeno, que é a sua taxa de monitoramento. Agora, é só você ligar e marcar que o pessoal vai, faz uma visita no local, faz um orçamento pra você sem compromisso, né? Você liga agora, o telefone 8737125, e pra você que estiver fora de São Paulo, mas estiver assistindo, liga 9011 8737125 e ainda vai contar conosco, não há custo nenhum pra esse atendimento. Então, ligue já!